Comprar na Nacional TV tá virando cada vez mais a maior moleza, porque você já pode dar o seu equipamento usado, aí já vai bater um grande valor do equipamento novo ou mesmo usado, mais novo, pra você modernizar a sua casa. E quatro vezes sem juros, você pode comprar qualquer equipamento aqui. Ou se não, no televisor usado, entrada pra daqui 30 dias e o segundo pagamento pra daqui 60 dias sem entrada. Duas vezes em real sem juros, sem entrada. Vamos dar um preço pra você, tem um videocassete aqui. Esse é o X90 da Mitsubishi, quatro cabeças, controle remoto total na troca, quinhentos e vinte reais. Na venda, quinhentos e noventa, que você pode fazer em quatro sem juros. Olha só que preço, gente. Vem cá, tem um televisor aqui que é da Mitsubishi também. Esse vinte polegadas? Esse é vinte e uma polegadas, real estéreo, tela plana estéreo, tá saindo. Na troca, seiscentos e oitenta reais. Na venda, setecentos e quarenta, que você pode fazer uma e mais três iguais de cento e oitenta e cinco. Ou se não, planos de até dez vezes. Olha, esse televisor tem entrada pra áudio e vídeo também, tem controle remoto total. Aqui a gente tá entrando na ala dos usados e também da linha branca, que você pode comprar aqui na Nacional TV com preço especial. Linha branca eu tenho tanto novos como os usados. Então vale a pena você conferir o preço e a condição de pagamento também em quatro vezes, sem juros. Olha, um fogão. Esse é o Gol Super Daco. Esse é o fogão Gol Super Daco. Tampa de vidro, mesa em inox, controle gradual de chama. Tá saindo cento e quarenta reais, que você pode pagar uma e mais três iguais de trinta e cinco reais. E pode dar entrada como parte de pagamento dos seus eletrônicos. TV, som, videocassete, filmadora, microondas e videogames de última geração. Traga, porque o dinheiro que você tem na sua casa, você não sabe. E lembrando, você pode fazer avaliação, comprar, vender, fazer tudo por telefone. Quer comprar esse fogão, quer comprar qualquer produto da loja por telefone? 915-7888. O endereço? Silva Bueno? Silva Bueno, 1287 Nipiranga, Shopping Center Norte, Shopping Jardim Sul. Qualquer dúvida, 915-7888. Você pode comprar, vender, trocar, até financiar por telefone. Minhas lojas ficam abertas aos domingos também. Nacional TV, sempre um bom negócio, hein?